Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu queria mostrar pra vocês esse projeto que eu fiz aqui, ó. Se eu apertar a escarinha daqui, vocês foram pra lá. Se eu apertar o verdinho agora, ó, vocês voltaram. Vermelho? Verde. Tá vendo aqui, ó? Eu tô apertando e vocês tão mudando. Então, fiquem ligados aí que eu vou mostrar o que é isso aqui. Então, pessoal, isso aqui, na verdade, o que eu tô fazendo é usando um Arduino, olha aqui meu Arduino, como uma interface de interação humana. O pessoal chama de HID, Human Interaction Device. Acho que é isso. Vou escrever aqui embaixo pra vocês. Então, como é que isso funciona? O Arduino recebe aí o estímulo dos botões e aí diz pro computador, computador, aperta a tecla 1 aí. Na verdade ele diz assim, computador, eu sou um teclado e eu estou te mandando a tecla 1. E aí, então o computador faz o que ele faria quando eu apertar no teclado. Vocês vão ver aqui que esses teclados do OBS que eu fiz, eles são atalhos de teclado normais. Aqui, ó. Se eu apertar 2, vocês voltam pra lá. Se eu apertar 1, vocês não vão ver, mas eu tô voltando pra cá. Então, é exatamente isso que o Arduino tá fazendo aqui também. Eu aperto aqui, ele interpreta como o botão 1 e o botão 2. Agora eu não lembro qual a ordem. Acho que esse é o 2 e esse é o 1. Tá. Como é que isso funciona? Então, eu vou apertar o 3 aqui que vocês veem em minha tela. Isso aqui funciona graças a essa biblioteca aqui, Hoodloader 201. O 2.0.5 é a versão que eu tô usando, mas a biblioteca é a da Hoodloader 2, feita pra essa pessoa aqui, ó, Nico Hood. Não sei se é um homem ou uma mulher. A pessoa que desenvolveu isso, bolou essa maneira aí, né, assim, ele dá crédito pra vários projetos anteriores aí, que a pessoa já tinha visto, ou ele ou ela, sei lá, que já tinha visto usando esse tipo de funcionalidade. E o negócio é genial mesmo, assim. Antes de existir essa biblioteca, o Arduino Leonardo e o Arduino Due, eram dois modelos de Arduino. Vocês podem ver por aqui aí no card ou na descrição, um vídeo meu aí que eu falo de tipos ou modelos de Arduino. É um vídeo bem visto aqui no canal. Vocês vão entender que Arduino não precisa necessariamente ser essa plaquinha daqui, né. Tem plaquinhas diferentes que também são utilizadas na plataforma Arduino. Pois bem, mas nessa plaquinha especificamente, essa que vocês estão vendo aí na tela, a gente tem uma característica que essa biblioteca utiliza, que é a existência de dois chips no Arduino. Eu tenho dois microcontroladores. Então eu tenho o microcontrolador principal, que é esse grande aqui, e eu tenho um pequenininho, que é esse daqui. Então, em situações normais, esse chipzinho pequenininho, ele só funciona para fazer a interface USB do Arduino funcionar. Então é assim, você pluga o Arduino, e aí o seu Arduino IDE, o seu programa do Arduino, sabe que você está com o Arduino conectado. E ele permite você gravar o código, seu código Arduino, lá no chip principal. O que o pessoal fez aqui, foi criar uma forma de você conseguir programar esse chipzinho, e criaram também um programa que faz ali uma tradução do que você está recebendo do Arduino para o PC. Então faz aquilo que eu mostrei aqui. Então assim, 328 aqui é esse chipzão ATmega 328, 16U2 é esse chipzinho menor, 16U2. E aí, aqui é a porta USB, então você faz um programa no chip grande, que se comunica ao chip pequeno, e para o PC ele aparece como uma outra coisa. Parece confuso pra caramba, né? Mas na prática, é muito simples assim, o que ele faz é falar, ó, eu sou um joystick, ou eu sou um teclado, ou eu sou um mouse. E aí você programa no Arduino maior, no processador maior, como é que aquele mouse vai se movimentar, ou que teclas o teclado vai apertar, ou que botões o joystick vai apertar. Entendeu? Então vamos lá, como é que funciona isso? Vamos voltar aqui pra minha tela, que aí eu mostro os códigos. Talvez eu, mostrando aqui, assim vocês, eu consiga mostrar e já falar alguma coisa do que que tá acontecendo aqui, né? Então é o seguinte, esse é o código que vai no chipzinho menor, naquele bem pequenininho que fica ali. Vocês vão ver assim, ó, que é razoavelmente simples, né? Na verdade, ó, o que tem barra barra é comentário, então na verdade de linha útil de código aí tem essas duas, três, quatro, cinco, seis, sete linhas de código e mais umas de colchete fechando aqui ou abrindo. Então é um código simples, né? O que ele faz é só o seguinte, ele importa as bibliotecas e aí ele ativa uma comunicação entre os dois chips. Então lembra que a gente tem isso aqui, né? Eu tenho um chipzão grande falando com um chipzinho pequeno. Grande entre aspas, né? Porque ele é só esse tamanzico aqui, né? Mas é o seguinte, Então eles estão os dois se conversando, aqui eu estabeleço essa comunicação e aí falo, ó, agora eu sou um teclado. O pequenininho está falando para o PC. Ó, eu sou um teclado. Beleza. E aí ele fica eternamente escutando aqui num loop, né? Que o loop dura esse pedaço aqui todo e fica repetindo assim constantemente. Ele vai lá e fala assim, ó, eu vou ler o que está rolando nessa minha comunicação com o chip grande e aí se nessa comunicação eu receber de 0 até Z, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou A, B, C, D, E, F, G, H até o Z, eu pego e escrevo isso com o meu teclado. Então, assim, o que ele está fazendo é assim, Arduino, me diz aí, o que você conta de novo? O Arduino fala assim, pode falar N baboseiras, mas se ele falar alguma coisa que mapeia para um carácter, uma letra ou um número, ele fala, opa, aí ele fala para o PC. PC, A. Não, ele é a receita do Arduino. Ah, e aí ele fala A. E aí é assim que eu estou usando ele aqui, né? O Arduino fala para o chipzinho, né? O chip grande fala para o chip pequeno. 1. E aí o chipzinho fala, ó, PC, 1. Eu sou um teclado falando 1. É isso, né? É uma enganaçãozinha de leve. Então, eu vou voltar aqui. Então, mostrei o que está rolando nesse chip pequeno. Agora eu vou mostrar o que está rolando no chip grande. Então, no chip grande, é esse meu sketch que eu chamei de atalho OBS, atalhos OBS. Então, o que eu fiz aqui foi uma firolinha aqui. Tem um pouquinho mais de linha de código, mas é porque tem umas fígulas, tá? Então, eu mapeei os botões vermelho e verde. E aí, iniciei uma comunicação com o chip pequeno. E aí, eu até botei o comentário aqui, ó, para saber que esse é o meu código. Porque, na verdade, assim, quando o Arduino inicia, vocês lembram aqui que eu estou com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu tenho dois chips rodando códigos separados e eu meio que não tenho como saber qual dos dois ele está rodando em cada momento. Então, o que eu fiz aqui foi uma maneira de eu saber que o chip, que o programa que está rodando é o meu. Então, assim, ele faz assim, ele acende o ledzinho, o padrão do Arduino, por um segundo, apaga ele por 0,2 segundos, né? 200 milissegundos, acende de novo por mais um segundo e depois apaga. Então, quando eu vejo ele piscar assim, acendeu, apagou, acendeu, apagou de novo, é porque eu sei que é o meu código que está rodando lá. E aí, o que acontece durante o loop, que é aquele código que repete constantemente também? Ele fica escutando, ó, se ele ver o botão vermelho, que é esse aqui, ó, o pino 3. Então, assim, eu coloquei o botão vermelho conectado ao pino 3. Então, se esse botão vermelho estiver recebendo 5 volts, que é o que quer dizer esse digital read, ele joga 5 volts também no ledzinho, ou seja, ele acende o led. E aí ele manda para o outro chip, 1. Então, chip grande, acende o led do Arduino e joga 1 para o chip pequeno. O chip pequeno vai olhar 1, está entre 0 e Z, então ele, puff, joga para o computador e é assim que ele escreve. Então, muito simples, assim, né? Um código bem básico, assim, né? Não estou fazendo nenhuma extrapolação, assim, em termos de código, ele é muito tranquilo, né? São pouquíssimas linhas de código. Mas o efeito é legal. O que vocês precisam, então, atentar quando vocês forem fazer isso aqui? Então, uma coisa que é interessante aí saber é que é assim, você de cara não vai conseguir gravar esse código no Arduino, porque quando você pluga seu Arduino aqui, você está conversando com esse chip, com o chip grande, usando o pequeno como forma de acessar o chip grande, né? Como adaptador USB. Então, o que você tem que fazer? Você tem que explicitamente programar o chip pequeno. E aí, a forma como você faz isso, vocês estão vendo no desenho aqui que o chipzinho pequeno, ele é conectado nesses pinos daqui de cima. Então, você tem que vir aqui com o programador, USB-ASP, e aí, vocês podem ver aí, em algum lugar aí, aqui, deve ter um card ali, apontando para o meu vídeo sobre como programar a Ender 3 para falar em português, como traduzir o painel da sua impressora 3D. Que aí, eu uso muito isso daqui para programar a Ender 3. E isso aqui é um programador de microcontrolador que serve para muitas coisas, né? Lá naquele vídeo, acho que eu falei que eu paguei uns 35 reais, mais uns 15 de frete, então, com uns 50 reais você arruma um programador desse aqui e vai usar para várias coisas. Então, para mexer na sua impressora, para mexer no Arduino, para consertar um roteadorzinho que você bricou. Isso acontece também. Uma hora vocês vão ter vídeo aí disso aqui no canal. Uma coisa muito legal aí dessa biblioteca que eu achei muito bacana é que você consegue instalar tudo a partir da ideia do Arduino. Então, assim, você não precisa ficar instalando pacote no sistema operacional, compilando nada, fazendo outros malabarismos, não. Você faz tudo, acho que faz tudo de dentro da própria ideia do Arduino. Então, eu vou mostrar para vocês como é que é isso. Olha só. Então, eu vou mostrar aqui com a tela maior. O Arduino, vocês já devem ter reparado, né? Toda vez que você vai gravar, você escolhe qual placa você vai usar. E aí, ele tem uma gama grande de placas e ele tem um gerenciador de placas. E aí, aqui, assim, as placas que você não tem instalado ainda, você pode instalar por aqui. A placa que você vai procurar é o Rude Loader 2. Que no meu caso está instalado, mas para vocês ele não vai aparecer aqui. Para ele aparecer aqui, você tem que seguir essa instruçãozinha que vai estar aqui na página. E aí, já vou mostrar para vocês como é que eu cheguei nela. Então, você vem aqui, ele fala assim, toda a documentação está na página da Wiki. Então, você vai para a Wiki e aqui na Wiki tem assim, ó, Software Installation. E aí, tem uns drivers, né, se você estiver usando uma coisa que não seja nem o Windows 10, ou nem Mac, nem Linux. Nem sei o que você estaria usando se não for nenhum desse. Mas, ó, aqui tem as definições da placa. Você copia daqui. E aí, no Arduino, você vem aqui, arquivo com preferências. E aí, tem assim, ó, URLs adicionais para gerenciadores de placas. E aí, você vai copiar aqui aquela definição. Quando você der OK, na hora que você for em ferramentas, placa, gerenciador de placas, vai estar disponível o tal do Hoodloader 2 e você instala. Fazendo isso daí, você vai passar a ter a definição da placa aqui. O que você precisa fazer agora? Agora, você precisa dizer para o preparar essa plaquinha para começar a receber seus códigos. A gente chama isso de gravar o Bootloader. Bootloader é o carregador do boot. É o programa que te permite gravar outros programas. Então, para a gente gravar o Bootloader aqui, o que você vai fazer é vir, então, aqui no seu Arduino IDE, vai escolher aí a placa é a placa Roadloader 16U2. O programador, eu selecionei USB-ASP, que é esse cara daqui, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente pluga ele no computador, vou desplugar o Arduino agora por aqui, vou plugar esse cara por aqui, então aqui, essa ranhura dele fica para o lado dos pinos do Arduino, ali para cima. então vou plugar ele aqui, pluguei, então assim, está conectado agora, então aqui o meu programador é USB-ASP, está conectado no Arduino, e eu vou gravar o Bootloader. Aí ele fala aqui embaixo, que isso pode levar algum tempinho. Gravação do Bootloader concluído. Pronto. passar dessa etapa, você não precisa mais dessa plaquinha para nada, você não precisa mais do programador USB-ASP para nada, então vou desligar ele dali, isso aqui você guarda, que agora o trabalho desse carinha aqui já está feito, então assim, não vamos precisar mais disso aqui, reserva ele ali, e vamos voltar aqui para a tela para a gente ver como é que continua. Gravei aqui o Bootloader do meu chipzinho, então eu já posso vir aqui e conectar o Arduino por aqui, e aí o que vocês vão reparar é que antes, ó, você sempre vê, você sempre veria aqui como Arduino Uno quando você pluga o Arduino no seu PC. Só que agora você pode vir aqui e selecionar essa placa, vamos deixar assim mesmo, e vamos ver o que vai acontecer. na hora que eu plugar aqui, ele é o Arduino Uno, está vendo, ele está normal. Eu vou gravar esse código. Lembra que esse é o código dos chips pequenos. Então vamos lá de novo. Estou aqui, ó, vamos gravar o código desse chipzinho aqui. Então vamos lá. Vou pegar aqui e gravar. Então ele está, compilou o sketch, está gravando, olha que interessante, achei o programmer, tananá. está vendo, está vendo esse HL205, HL205 é Hoodloader 205. Então ele encontrou o Hoodloader aqui na placa e gravou esse código que é o que faz a ponte entre o código do chip grande com o chip pequeno. Ele gravou e olha o que vai acontecer aqui, agora a placa que ele enxerga não é mais a placa Arduino 1. Ele está enxergando a 16U2. Ah, estava e agora, nunca mais vou poder gravar código Arduino lá, normal, não vou usar mais o meu Arduino como um Arduino normal. Vai sim. Inclusive a gente vai fazer isso agora. Porque eu preciso gravar esse outro código que é o código do chip grande. Eu vou gravar ele aqui para esse cara o chip grande conversar com o pequeno e o pequeno agir como teclado. Então como é que a gente faz? Eu estou aqui, vou colocar aqui Arduino Uno e aí vamos até tentar fazer só para ver só pela graça da coisa. Vou jogar o código lá. Talvez ele funcione para me contrariar. Vocês sabem como é que é isso, né? Olha o que ele fala. Ele fala assim o programador não está respondendo, o programador não está respondendo. Você pode até tentar de novo aqui. Tem hora até que funciona não é isso? Porque ele não conseguiu. Vamos ver as placas lá. Ainda é o Rude Loura 16, o 2. Então o que você vai precisar fazer para conseguir gravar no chip do Arduino? Você vai precisar de uma chave de fenda ou uma chave de carro ou uma chave de casa ou qualquer objeto metálico. O que a gente vai precisar é dar um curtuzinho na placa. Otávio, você vai queimar meu Arduino? Não, não vou. Eu prometo. O que a gente vai fazer é o seguinte. ele está ali tentou gravar, tentou gravar, tentou gravar, não conseguiu. Tudo bem. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um curtuzinho aqui que esse curtuzinho vai dar um reset na plaquinha pequena. Então quando eu encostar aqui ele vai dar uma piscada ó, ele pisca esse daqui e aí depois ele reinicia. Você tem que fazer isso duas vezes. Eu fiz uma só? Vamos ver. Ele continua aqui mostrando que a porta é o hood loader 16, o 2. Vamos lá. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Então aqui não... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Agora foi. Você tem que então encostar Uma vez ele vai começar a piscar sem costas de novo Aí ele vai colocar o chipzinho no modo bootloader do Arduino Então o que aconteceu aqui foi a gente resetou esse chipzinho aqui Uma vez ele ficou no modo esperando a operação A gente reseta ele de novo para ele saber que ele tem que voltar o comportamento que ele tinha antes da gente mexer Lembra que esse chipzinho ele só funcionava para programar esse chipzão Então você encostando ele duas vezes ele volta a esse estado de programador do Arduino Uno E aí você vai ver aqui que aqui quando a gente for programar eu consigo falar diretamente com o Arduino Uno Então eu venho e consigo subir o meu sketch Então se eu mandar ele carregar ele vai carregando, carregado, normal Então ele agora está rodando o meu código de novo Então para a gente ver se está funcionando posso botar um bloco de notas aqui E apertar o botão aqui E não acontece nada Está vendo? Por que não acontece nada? Porque o chipzinho está no modo programador do chipzão Mas aí eu só resolvo rápido Esse cara aqui eu posso deixar ele com a placa Posso voltar ele aqui com a placa É a placa que a gente criou agora O 16U2, né? A gente carregou essas placas hoodloader E aí a gente manda gravar Na hora que você fizer isso Ele pode reclamar que ele não tem o bootloader do Arduino padrão Então na hora que você for fazer as placas aqui Primeira vez que você for gravar Você pode precisar vir aqui no gerenciador de placas E você precisa instalar isso aqui também, tá? Arduino AVR Boards Então fechar E aí vamos ver, ó Agora Quando eu programei E falei que a placa era HID16U2 Ele achou o programador hoodloader E agora ele volta a ser A plaquinha hoodloader 16U2 Ou seja, agora Nosso código deve funcionar Vamos ver Vamos colocar aqui no bloco de notas Ó Esse botão é U2 Esse botão é U1 Então se eu voltar para o OBS E apertar isso aqui Eu volto para a minha outra câmera E aqui eu volto para a minha outra câmera Entendendo? Tentei explicar mais ou menos como é que funciona Espero que eu tenha conseguido É um negócio meio difícil assim, né? Eu até estava Quando eu estava apanhando aqui Tentando a primeira vez fazer Eu estava aqui Pô, cara Podiam ter explicado um pouco melhor Talvez a documentação precisasse um ajuste Mas, cara O cara desenhou Marcou E ainda botou aqui O como faz E mesmo assim Eu não estava entendendo Eu estava me sentindo burrão Então Tentei deixar um pouco mais fácil de entender Se vocês acharem que eu consegui Comentem aí Se acharem que está muito zoado Comentem também Porque daí eu tento fazer De uma maneira ainda mais simples Tento pensar melhor Como explicar isso daí Para deixar mais claro para vocês Melhor ainda Se vocês tentarem fazer Façam aí E tal E aí vocês comentem Com as dificuldades específicas Que vocês estão tendo Que aí a gente faz um vídeo De resolvendo problemas Que de repente é melhor Do que eu tentar refazer isso aqui Para deixar um pouco mais claro Beleza? Então um abraço aí para vocês Fiquem ligados aí Que logo vai ter mais vídeo aí Eu estou tentando Desse meu jeito aqui Semi-live Fazer vídeos mais frequentes Obrigado galera Até mais Valeu Tchau 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 Tchau